Para falar sobre o pullover, pulldown, eu preciso entender uma relação anatômica, biomecânica entre os músculos. Professor, você pode vir novamente? Desculpa abusar da sua gentileza. Pode ficar de frente para mim. Isso. O latíssimo do doce está nessa região, como dito, em sessão no úmero, suco intertubercular. O peitoral maior está aqui à frente, também em forma de leque, vira para eles. O peitoral maior também em forma de leque, numa inserção ou apresenta uma inserção também no úmero, muito próxima do latíssimo do doce, no suco intertubercular. Então, eu tenho um músculo aqui anterior ao tórax inserido em úmero, vira de costas. E eu tenho um músculo na região posterior do tórax, também inserido em úmero. Todos comigo? Vira de frente para lá. Realiza uma flexão a 90 graus. Aqui. Quando ele flexiona o ombro a 90 graus, aproximadamente, eu tenho um músculo latíssimo do doce apto a contribuir com a extensão. flexiona a 90 graus, o latíssimo do doce está aqui, tracionando o úmero e a extensão. Sim? Mas, perceba que, vira de frente agora, o peitoral maior também está inserido em úmero, mas não apresenta a mesma eficiência para produzir extensão do ombro. Porém, quando ele sobe, mais, 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 o que acontece com o peitoral maior agora? Apresenta a melhor condição para fazer isso. Consegue enxergar, professores? E o latíssimo do doce, gradativamente, vai perdendo nessa relação de braço de momento para a extensão do úmero, em relação ao peitoral maior. Quanto mais ele flexiona o ombro para a extensão, maior a eficiência biomecânica do peitoral maior para produzir a extensão. É por isso que, de forma quase que em contexto entre os praticantes, o pull-down é para o latíssimo do doce, o pull-over fica a dúvida. Ok. Entendendo essa relação entre peitoral maior e latíssimo do doce, nós vamos compreender os resultados até então apresentados com base em estudos conduzidos com a eletromiografia de superfície, que vão dizer, olha, quando eu realizei o pull-over e testei a ativação comparada de latíssimo do doce e peitoral maior, percebi que o peitoral maior apresenta maior ativação, quando comparado com o latíssimo do doce. Até aqui tudo certo? Ou seja, para aqueles dois primeiros exercícios ou variações, os dois podem ser denominados pull-over. As duas variações vão partir de aproximadamente 90 a 100 graus de flexão para a extensão. Claro para vocês? Opa! Uma condição de extensão do úmero que favorece a produção de extensão do úmero pelo latíssimo do doce. Mas vamos ao pull-over. Quando eu vou para o pull-over, perceba, são os dois vídeos à direita, há uma acentuação da flexão do úmero, ou do ombro, e um torque sendo produzido, levando o ombro à flexão e ele vencendo em extensão. Vai lá, produz extensão. Ele tentando vencer em extensão, produzindo daqui para frente uma extensão do ombro. Quando produz extensão do ombro, alguém vai dizer, Ora, a partir daqui, quem é o cara que se apresenta mais habilitado para produzir essa ação? O Petróleo Maior. Ok, o Petróleo Maior. Vocês estão vendo esse pull-over no banco declinado? Sim. Esse pull-over no banco declinado foi sugerido pelo já citado Arthur Jones, lá no boletim da Nautilus. O Jones falava, olha, eu posso adotar um banco em declinação, para executar o pull-over, visando ênfase em latíssimo do doce. Atenção, o Jones foi o idealizador do projeto da máquina pull-over. Sim, encontrei inclusive duas hoje. Fui treinar e encontrei duas máquinas de pull-over. E o Jones dizia, Adote um banco declinado para a execução do pull-over livre, a pretexto de priorizar o músculo latíssimo do doce. Olha a visão do cara na década de 70. Será que ele tinha a noção dessa relação peitoral maior-latíssimo do doce? Porque perceba, o que ele quis dizer com o banco declinado? Quando eu declino o banco, não preciso acentuar tanto o ângulo de flexão para obter o maior torque. de resistência. Isso fica claro para vocês? Quando eu declino o banco, maior distância, maior distância entre a linha de ação da força peso e o ombro. Opa, chegou aqui, olha. Maior torque de resistência e daqui vou produzir extensão. Então, imaginemos que eu estivesse em um banco reto e não naquele banco declinado. Conseguem perceber que seria necessário um maior ângulo de flexão para atingir o pico de torque de resistência naquele exercício? Eis a razão pela qual ele sugere a declinação do banco e eu trago aqui para ilustrar a nossa aula. Mas, se vocês observarem, a variação no cabo ou nela, nós buscamos a mesma lógica. Obtenho o pico de torque externo, percebam, quando o cabo forma 90 graus com o membro superior, ali, aquele ângulo, ou nele, eu obtenho o pico de torque de resistência. O ponto de maior dificuldade na execução dessa extensão do ombro. Percebam que o pico de torque externo da resistência ocorre em um ângulo de flexão do ombro de aproximadamente 110, 120 graus. Perceberam? 110 graus ali. Sim? Ou seja, o que essa variação de exercício me permitiu? Opor resistência a um comprimento muscular maior do latíssimo do doce sem exacerbar o ângulo de flexão. Por que não exacerbar o ângulo de flexão? Porque cada vez mais eu perderia eficiência do latíssimo do doce para produzir a extensão. Mas, não descartem a utilidade de levar um músculo de fibras longas e paralelas, longas e paralelas, a uma condição de comprimento maior, como esse caso, e lá opor resistência externa. Agora, se o indivíduo, numa simples remada, aspas, simples remada, pode sentar lá. Extensão do ombro, comprimento muscular favorável, braços de momento favorável para a extensão, aí você chega lá e palpa. e o cara não consegue envolver o latíssimo do doce, ele não entende o envolvimento do latíssimo do doce, eu vou levá-lo para um pulover. Dificilmente ele vai dominar a técnica do pulover. Aliás, professores, aqui em São Paulo deve ser exceção, mas lá em Natal, pulover é um exercício básico, de iniciante. Aí você olha, a execução está aqui, nem para a tríceps braquial cabeça longa, nem para o latíssimo do doce, ou para qualquer outra coisa. Ou seja, a reprodução do movimento está acontecendo. E nós devemos nos perguntar sempre, ao prescrever e variar exercícios, qual é o estímulo que dele quero extrair? Porque, professor, não é o exercício que vai determinar o estímulo, é a tua adequação àquela tarefa que vai me fazer ou influenciar a minha decisão sobre a escolha. Para ele, esse cara aqui, para essa remada, é estratégica. Para ele, não. Hoje mesmo, eu visitei uma academia, um grande centro de treinamento, conversando com o professor, disse que essa remada aqui é excelente, eu não havia testado. Eu não me adaptei à remada, precisava aprender aquele exercício, embora se tratasse de uma remada. Mas, é absolutamente possível e aceitável manipular e selecionar exercícios e as respectivas variações de acordo com o praticante. Basta que eu saiba que estímulo quero extrair. Exemplo, ah, professor, quando eu coloquei o cabo aqui, ou pulou vendo o cabo, o meu aluno não conseguiu manter essa ação de latíssimo do doce, especialmente para sustentar a fase excêntrica. Ora, manipula a altura da polia, coloca uma polia mais alta, para obter torque de resistência maior e um menor ângulo de flexão do ombro. E aí,